E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e o vídeo de hoje é um pouco diferente, é um vídeo mais informativo do que vai rolar no canal nos próximos dias. Então galera, não sei se vocês sabem, quem é mais antigo aqui no canal sabe que no meio de agosto o canal faz aniversário, especificamente no dia 7 de agosto o sessão de aluguel completará 3 fucking anos de idade. Eu sei que os números do canal não tem ali lá grandes expressões, mas só de estar envolvido num projeto durante todo esse tempo é muito bacana, ainda mais falando de cinema em especial, que é uma coisa que eu gosto muito e poder dar as minhas recomendações, passar pra vocês curiosidades de filmes que eu gosto tanto é muito bacana galera. E a minha intenção aqui com o canal é sempre essa, não é de fazer sucesso ou ficar famoso, claro que se isso acontecer é bacana também, mas a minha intenção aqui é passar um pouquinho da minha paixão por cinema pra vocês, por isso eu até friso sempre que eu não me considero crítico, quando eu vou comentar algum filme que está em cartaz aí pra recomendar pra vocês ou não, eu sempre gosto de usar a palavra review ou até mesmo minha opinião, eu prefiro usar o termo minha opinião do que crítica, porque eu não me considero crítico, eu só sou um cara apaixonado por cinema, que gosta de ir ao cinema, que gosta de ver filmes e que gosta de conversar e expor um pouco disso. Mas não é sobre isso que eu quero falar, acabei me prolongando por causa do aniversário do canal e isso acaba me deixando um pouco emocionado até. E eu queria dizer pra vocês que além do vídeo especial que vai rolar aqui no dia 7 de agosto, um vídeo especialzinho que eu tô fazendo pra vocês, também vai rolar vídeo todos os dias do mês de agosto galera. São 31 vídeos que eu postarei todos os dias do mês de agosto. É muita coisa, vai dar muito trabalho, eu já estou gravando aqui, fazendo a produção em massa pro canal, já tenho vários vídeos gravados, só falta editar, vai dar tempo. Eu acho que eu vou conseguir, eu tô realmente muito empolgado com esse projeto, vocês sabem que eu passei um tempo aí, ficou uns dias aí sem postar vídeo, teve época que chegou um mês sem ter vídeo novo aqui no canal e agora eu resolvi me desafiar com esse negócio de postar 31 vídeos seguidamente todos os dias. Sábado e domingo também vai ter vídeo galera, não vai ser só de segunda a sexta, vão ser realmente todos os dias do mês de agosto. E eu espero que vocês estejam aqui pra poder conferir todos esses vídeos, estão sendo feitos com muito carinho, com muito amor, com muito empenho. Espero que vocês desfrutem desse conteúdo, vai ter muita coisa bacana, vai ter vídeos dos quadros que já tem aqui no canal, vai ter vídeo também de quadros novos que eu tô criando pra essa maratona de vídeos, então vai ter muita coisa bacana. Eu já convidei alguns outros youtubers pra gravar alguns collabs também, pra poder trazer uma opinião de pessoas de fora, que sempre é muito bacana, sempre enriquece aqui o conteúdo do sessão de aluguel. Então esse vídeo foi mais pra isso mesmo galera, pra comunicar vocês que o mês de agosto terão 31 fucking vídeos aqui no canal. vídeos todos os dias, muita coisa muito bacana. Eu vou falar de muito ator, de muita atriz, de muito diretor, de muito filme antigo, de muito filme novo, muitas curiosidades, muito tudo aqui pra vocês. Realmente eu espero poder contar com a presença de vocês aqui no sessão de aluguel. Então já vai deixando o like aqui embaixo pra fortalecer o movimento, se inscreve no canal se você é novo por aqui pra poder assistir todos esses vídeos daqui pra frente. E também ativa o sininho pra poder receber notificação. Eu prometo que vai valer a pena vocês receberem notificação de todos esses vídeos aqui no canal no mês de agosto, viu galera? Eu prometo me empenhar em fazer bons vídeos pra vocês. Eu vou ficando por aqui então galera, eu conto com vocês, viu? Aquele abraço e até a próxima sessão. Tchau. Tchau.